E nós vamos conhecer agora a história da Rebeca Isabelle, que tem 11 anos de idade. Ela nasceu com os pés congênitos e até agora, desde 7 anos, aguarda cirurgia. E ainda não foi nem agendada esse procedimento. Vamos conferir na reportagem. Nas mãos do Júnior César, todos os exames que a filha precisa fazer. Rebeca Isabelle tem os pés congênitos. Aos 11 anos de idade, ela precisa de cadeira de rodas para se locomover. Os dois moram juntos no conjunto Flamboyant. Há 7 anos, o pai tenta na justiça a cirurgia para a correção dos pés da Rebeca. Nós entramos na justiça e depois foi passar para a Casa Verde. E nesse período, até hoje, 7 anos, não foi feita a cirurgia da minha filha. Ia direto para Campo Grande, viajava, era uma canseira. Não é fácil não. É só eu e ela. Ao longo desse tempo, a cirurgia foi marcada apenas uma vez. A data seria para o ano de 2020. Mas por causa da pandemia de Covid-19, o procedimento teve que ser adiado. Só foi marcada essa vez que entrou a pandemia e não marcou mais nada. Aí só exame, só exame, 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 exame. E só repetindo os mesmos exames e a cirurgia nada. Entendeu? Aí a gente fica numa situação sem saber o que fazer. Segundo o Júnior, a Isabelle passou por diversos exames durante os 7 anos de espera. Como a cirurgia demorava a ser agendada, alguns exames que já haviam sido feitos passavam da validade. E por isso, deviam ser realizados novamente. Um vai e vem que só prolongava a espera. Agora, a Rebeca precisa refazer os mesmos exames na tentativa de marcar a cirurgia. Quando conclui todos os exames, nada. Da última vez, entendeu? Não valeu nada os exames der, porque venceu. Porque marcou com um geneticista e passou mais de 3 meses para fazer esse exame. Entendeu? E os exames que foram feitos venceram tudo. Entendeu? E agora retornou fazer novamente todos os exames que foram feitos durante esse período, depois da pandemia. E a cirurgia mesmo, nada. Enquanto a cirurgia não é marcada, a Rebeca continua usando a cadeira de rodas. Mas na esperança da cirurgia ser marcada e finalmente poder andar. Ela até sonhou com isso. Eu fiquei alegre. Aí eu falei pra ele. Aí ele ficou também muito alegre. Eu quero andar logo. Porque o que eu quero é ver minha filha andando, que eu já não aguento mais. Entendeu? Ela já está com... Vai fazer 12 anos no mês que vem. E até hoje ela não anda. Entendeu? Ela quer andar, ela quer brincar, se divertir. E os médicos falaram que ela tem possibilidade de andar, sim. Mas vai ter dificuldade, sim, na mobilização dela, na locomoção. Mas só que ela tem, sim, possibilidade de andar. Ainda tem jeito. Entendeu? Enquanto é cedo. Mas só que... E se está demorando muito, nós vamos procurar meio em outro lugar. Nós entramos em contato com o governo estadual, que informou que vai apurar esse caso. E aí, sim.